Alô, Sofalo! Tá no estrujo, tá na área, meu bem! Cheia de manias, que toda bem gosta Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se torna a sua casa, quero ir pro cinema Você não gostar O Matheusinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Alô, São Paulo! Cheia de manias, que toda bem gosta Mem AREA, MEHiauB 심": Menina bonita Quem sabe que é maravilhosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Me torna a sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta O Matelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Eu vou só pôr Eu vou só pôr Tchau!